A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Houve também Jesus com Zaqueu, com Mancebo Rico, com Nicodemos, com Saulo de Tarso. Em todos eles, não há como ficar indiferente à presença da personalidade em comum. Sempre há um revisitar da própria vida, reflexões profundas sobre o que se vive, se deseja assim permanecer e o que pode ser transformado a partir daí e sempre para melhor. Recentemente, motivada pelo estudo do último livro de Sueli Caldas Schubert, chamado Chico e Emmanuel, Dores e Glórias, em que a célebre autora estuda a mediunidade de Chico e o seu vínculo com Emmanuel, e tudo isso se expressando no livro Há dois mil anos, resolvi reler esta obra impactante. Como sabemos, trata-se do primeiro romance do benfeitor, em que narra a sua própria história, como o senador romano Públius Lêntulos, que viveu a época de Jesus. Nesta obra, em seu capítulo 5, intitulado O Messias de Nazaré, há a narrativa emocionante do encontro entre Públius e o Cristo. Em virtude da enfermidade de sua filha Flávia, acometida pela lepra, o senador e sua família estabeleceram residência na Palestina, na tentativa de auxílio efetivo ao tratamento da garotinha, uma vez que já tinham sido testadas diversas intervenções em favor da sua recuperação, mas tudo infrutífero. Lívia, a esposa de Públius, ouvindo falar mais a miúde sobre Jesus, a partir de uma das suas servidoras, a respeito dos seus feitos e da sua forma irrestrita de doação, sugeriu ao seu esposo procurá-lo, deixando de lado a condição e destaques sociais, mas simplesmente apresentando as suas dores. O senador acabou por concordar, mas resolveu procurar Jesus ao final da tarde, às margens do mar de Tiberíades, local em que o mestre costumava pregar, a fim de simular o encontro casual. E seguiu se questionando. Onde estaria o profeta de Nazaré naquele instante? Não seria uma ilusão a história dos seus milagres e da sua encantadora magia sobre as almas? Não seria um absurdo procurá-lo ao longo dos caminhos, abstraindo-se dos imperativos da hierarquia social? Em todo caso, deveria tratar-se de homem simples e ignorante, dada a sua preferência por Carfar Naum e pelos pescadores. Mas o senador também pensou, como se entenderiam? Jesus lhe falaria no aramaico, comumente usado, na bacia de Tiberíades. Contudo, meus irmãos, algo mais intrigante foram as emoções experimentadas por Públius. Ele estava, como havia planejado, casualmente, caminhando às margens do lago de Genezaré, aparentemente de forma despretensiosa, para talvez nem encontrar o profeta carpinteiro. Mas por quê? Profundas cismas o envolviam. Descreve Emmanuel sobre si mesmo. O senador sentiu o coração perdido num abismo de cogitações infinitas, ouvindo-lhe o palpitar descompassado no peito opresso. Dolorosa emoção lhe compungia agora as fibras mais íntimas do espírito. Apoiara-se insensivelmente num banco de pedras enfeitado de silvas e deixara-se a lhe ficar, sondando o ilimitado do pensamento. Nunca experimentara a sensação idêntica, senão num sonho memorável relatado unicamente a Flaminho. Recordava-se dos menores feitos da sua vida terrestre, afigurando-se lhe haver abandonado temporariamente o cárcere do corpo material. Sentia profundo êxtase diante da natureza e das suas maravilhas, sem saber como expressar a admiração e reconhecimento aos poderes celestes, tal a clausura em que sempre mantivera o coração insubmisso e orgulhoso. Das águas mansas do lago de Genezaré, parecia-lhe emanar em suavíssimos perfumes, casando-se deliciosamente ao aroma agreste da folhagem. Interessante, Públius, sentir tudo isso. São os efeitos da presença de Jesus, do seu magnetismo. Não há como estar em sua presença sem senti-lo. Notemos que ele revisita os acontecimentos de sua experiência terrestre. Já ouvimos falar, se é muito comum, na aproximação do acontecimento morte, ou diante de um perigo iminente, ou perante uma situação excessivamente gravosa, a lembrança em flashes, de forma tão rápida, de fatos da existência. E o senador estava diante da morte? Estava sim. Estava perante uma oportunidade singular em sua história espiritual. Um encontro com Jesus, capaz de lhe conduzir a uma outra forma de vida. Com a morte do orgulho, da vaidade, para o renascimento sobre si mesmo, para a renovação de dentro para fora, vivenciando-se uma nova realidade. Um olhar de humildade e de igualdade perante os que estavam ao seu redor. Um convite à vivência da fraternidade. Foi nesse instante, que com o espírito como se estivesse sob um império de estranho e suave magnetismo, ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele sítio. Diante de seus olhos ansiosos, está a cara, personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos, moduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia, irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Emocionados, meus irmãos? Fico completamente. Também o meu coração fica descompassado. Que descrição linda e emotiva. Como resistia a tudo isso? Públius não teve dificuldade em identificar que se tratava de Jesus. Mas o que ocorreu a partir daí? Como podemos analisar os impactos deste encontro produzidos naquela autoridade do Império Romano? No nosso próximo episódio, iremos conversar um pouco mais sobre estes acontecimentos. Por enquanto, guardamos a beleza da narrativa de Emmanuel em nossos corações, permitindo que Jesus fique ainda mais conosco. Com gratidão imensa no coração, um grande abraço e até o próximo podcast Café com Espiritismo.